Bom dia, Ana Luísa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Lucas. Bom dia, Andressa. Bom dia, Alexandre. Olha só, pessoal. Vou dar uns minutinhos para todo mundo entrar. E aí a gente começa. Não tem problema não. Acontece que também, quando eu tenho algumas reuniões, o áudio fica aberto inadvertidamente. Mas é isso aí. Admirável mundo novo. Boa. Está tudo tranquilo. Olha só, hoje eu quero falar sobre as nossas avaliações, sobre corrigir os exercícios na semana passada por causa da semana de provas. A maneira como foi montado o formato. Tinha só as duas primeiras aulas, e as duas em prisão, era liberado para vocês fazerem as provas. Nós não fizemos as correções das nossas atividades. Então, eu vou fazer tudo isso com vocês hoje. e falar algumas coisas assim, antes da gente realmente começar essa parte. Mas aí eu vou dar mais uns dois minutos, talvez, para ver se vai entrar mais gente além de nós. Acho que não vai entrar mais ninguém. Então, eu vou começar falando sobre os resultados do programa da Juniativement. O J.A. está a Jatelinha, que é o meu contato dentro da Juniativement Goiás, ela me passou os resultados e a finalização, na verdade, da premiação que foi feita por mim no YouTube. Eu não consegui assistir toda a premiação, porque foi uma quinta-feira e terça e quinta eu tenho aula. São os meus dias como aluna, das sete até as oito e vinte. Mas eu peguei o finalzinho. E eu achei muito bacana, porque tem premiados aqui entre vocês que participaram. Em terceiro lugar, a Laura, do primeiro dois, e o Thales, do primeiro quatro, se não me engano. Eles foram premiados com a equipe deles, desenvolvendo a startup durante todo o processo. E, em primeiro lugar, a equipe foi em primeiro lugar no J.I. Startup, tem uma representante do primeiro ano, que é a Alana. E eu não me lembro agora qual é a sua novela. Além disso, dos nossos premiados, também tiveram pessoas que participaram, pegaram o certificado, participaram do processo, não estavam nas equipes premiadas, mas eu tenho certeza que foi uma super experiência, esse é o caso da nossa Andressa. Então, assim, dentro desse processo, o que eu poderia dizer é que eu estou super orgulhosa da proatividade do empreendedorismo, da vontade de vocês, de seguirem adiante em um novo caminho, em uma nova possibilidade, em uma jornada super bacana, e ter encolhido os londos aí, que foram tão importantes, tão significativos. Parabéns a todos que participaram. Bom, sobre as nossas avaliações, eu acabei fazendo uma estatística, eu comecei a corrigir, e acabei fazendo uma estatística sobre as avaliações do que a gente teve. No primeiro 1, até o momento que eu fiz a minha estatística, depois eu não computei aqui os dados da segunda chamada, tive 34 provas, e no primeiro 2, 29 provas. E olha só, no primeiro 1, o que eu pude notar aqui, que tiveram pessoas que fizeram, responderam a prova entre 1 e 2 minutos, pessoas que responderam a prova entre 2 e 5 minutos, pessoas que responderam a prova entre 5 e 10 minutos, pessoas que responderam a prova entre 10 e 15 minutos, e pessoas que responderam a prova em mais de 15 minutos. E aí, ok. Quando a gente vai olhar a estatística, olha só, o primeiro grupo, no primeiro 1, eu tenho, quem respondeu a prova entre 1 e 2 minutos, as 3 pessoas que responderam dessa maneira, todas elas tiraram menos que a média da prova, valia 5 a média 2 em 1. Quem respondeu entre 2 e 5 minutos, foram 7 pessoas, foram 7 pessoas, não estou contando aí a segunda chamada, tá, nessa estatística. Essas 7 pessoas que responderam a prova entre 2 e 5 minutos, elas, todas elas tiraram abaixo da média, também. Quem respondeu entre 5 e 10 minutos, foram 5 pessoas, 3 tiraram nota abaixo da média, 2 acima da média, entre 10 e 15 minutos, apenas uma pessoa tirou nota acima da média. E foi a nossa nota máxima, no caso, que foi a Diana. As outras 3 pessoas responderam entre 10 e 15 minutos, todas elas tiraram nota abaixo da média. E quem respondeu por mais de 15 minutos, ou seja, prestando atenção e lendo realmente as atividades, o que foi pedido dos enunciados, conforme eu sempre tenho falado com vocês. Nós tivemos aqui 15 pessoas que se dedicaram mais a esse tempo de prova. Dessas 15, apenas 4 tiraram nota abaixo da média e 11 dessas pessoas tiraram notas acima da média, que é 2 e 1. O que isso significa que quem passou mais tempo fazendo a prova, teve gente que ficou 30 minutos se dedicando a ela, aumentou muito mais as chances de ser avaliada acima da média. Bom, mas a Diana, por exemplo, tirou 5 e respondeu a prova entre 10 e 15 minutos. A Diana se dedica o tempo inteiro nas atividades. A Diana, ela está presente nas aulas, ela faz as atividades, o que ela tem dúvida, ela pergunta. Então, assim, quem viu, quem fez a avaliação, acredito que todos vocês, e quem está seguindo o processo, foi quando eu mudei uma vírgula dos exercícios que eu passei. Na verdade, eu selecionei entre os exercícios que eu passei ao longo do trimestre, eu selecionei 5 deles para instalar a nossa prova. E não mudei uma vírgula. A única coisa, desculpa, a única coisa que eu não pude fazer nesse processo foi corrigir as atividades todas antes da prova e mesmo que a nossa prova estava na segunda passada. Tinha matado a nossa aula na terça. mas mesmo assim, fazer a correção desse exercício para ficar mais fresco. E na terça-feira foram as nossas duas últimas aulas, então não teve conta. Mas fora isso, a gente vê aí a diferença do que um pouco de dedicação por dia faz em relação ao seu próprio aprendizado. dedicar um pouco ao dia é melhor do que deixar com o lá tudo para um dia antes. O cérebro não processa um volume muito grande de informação. Então, tem que ter disciplina, tem que ter rotina de estudo, tem que ter cuidado em relação a isso. Agora, em relação ao primeiro dois, foram 29 provas que eu peguei. Não estou computando a segunda chamada, embora eu acredite que não tenha tido as provas de segunda chamada. Enfim. Agora, aqui, as duas pessoas que fizeram avaliação entre um e dois minutos tiraram nota abaixo da média. As, das dez pessoas que responderam a prova entre dois e cinco minutos, sete tiraram abaixo da média, três foram acima da média. As duas pessoas que responderam entre cinco e dez minutos, tiraram a nota abaixo da média. Entre dez e quinze minutos, três pessoas responderam, uma tirou a cena da média, duas tiraram abaixo, e mais de quinze minutos. Aí, é que está o polo do gato. ou o problema, porque doze pessoas tinham essa média no primeiro dois, desculpa. Estou profetizando, todo mundo no segundo ano, ano que vem. Só que oito dessas pessoas tiraram nota abaixo da média e quatro dessas pessoas tiraram nota acima da média. Nota máxima dessa turma foi o Gabriel Sol, tá? Cinco pontos na prova, ele fechou, e ele está entre as pessoas que passaram mais de quinze minutos respondendo à avaliação. Agora, o que eu noto diante disso? Existe, tá? A dificuldade de leitura e interpretação dos textos, imagens, tabelas, gráficos. Às vezes, tem um desconhecimento do conteúdo ou tem um conhecimento do conteúdo, mas não entende como faz essa aplicação. Dificuldade de seleção das fontes de pesquisa. Nós já falamos sobre isso na avaliação passada, tá? Porque diante da pandemia, vocês precisam continuar sendo avaliados, sem dúvida, mas o modo, o processo de se avaliar modificou, pelo menos na nossa escola, são cinco horas de prova online, e nessas cinco horas de prova, vocês estão aí do outro lado do monitor, e virtualmente tem um das novas de vocês, seja através das olhadas nos materiais que estão disponíveis, PDF, de aula, rever as aulas antigas, as apostilas, o que não é o nosso caso, a gente não tem uma apostila que trabalha sobre esses conteúdos selecionados, de mundo do trabalho, fora, compartilhamento de informações com coleguinhas, procurando Google, enfim, um monte de coisa. Bom, eu já alertei que as provas de vocês, de exercícios de vocês, estão montadas em cima dos materiais que vocês têm a disposição, eu já deixo a coisa pronta, seja em PDF, seja em videoaula, e quando a matéria permite, uma apostila. O que que está acontecendo com vocês? Eles estão indo nessas fontes, que são as fontes confiáveis, para pegar a informação que vocês têm a disposição. Então, a gente tem que ver exatamente o que está acontecendo. E isso, ah, Regina, você está dando bronca, é só com a gente? Isso quer dizer que você não tem culpa? Não, quer dizer que isso é um dado que a gente precisa trabalhar, vocês e eu, em conjunto. Tá? Então, fiquem ligados em relação a isso, porque é importante, é importante vocês terem esse que fizeram. Qual está sendo a dificuldade? Quais estão sendo as dificuldades? Estão sendo as dificuldades de como que eu posso trabalhar? Tudo bem, estamos no final de ano, mas, verifiquem se isso não acontece, em outras disciplinas também. E é importante, várias delas vão cobrar interpretação de texto de imagem, interpretação de texto de tabela, interpretação de texto gráfico. Então, se vocês não tiverem essa habilidade bem fundamentada, bem sólida, não vai dar problema, tá? é importante isso. E é claro, excesso de texto, né? Excesso de texto também dá um sério problema em relação a isso. Eu não vou dizer, né, daquela coisa, ah, o fulano respondeu um A, dois C, três D, quatro E e cinco B, e eu vou pegar igualzinho. Lembrem-se, eu já falei vários vídeos que a minha um B não é um B do outro. Não só tem uma alternância das questões, da ordem das questões, como uma alternância das alternativas dentro das questões cada vez que a gente entra em um sistema. E muitas vezes as pessoas se desligam desse ponto, ou, eu não acredito que eu estou falando isso na aula, mas eu vou falar. Até pra colar, galerinha, a gente precisa prestar atenção, tá bom? Vamos lá. Então, se liguem nisso, tá? No caso do primeiro um, está relacionado ao tempo, quanto mais tempo eu passo, melhor as minhas chances, e isso vale para o primeiro dois também, só que, de maneira geral, o primeiro dois está tendo uma dificuldade maior de leitura e interpretação. Bom, passarei agora, então, para a correção das atividades e para isso eu vou dividir tela com vocês. Tá? Tá aqui. Renda variável. Ah, parou. Que bom, não. Agora, se eu consigo entrar e responder não. Tá. Bom, aqui eu pedi para vocês lerem um texto que foi retirado da Folha de São Paulo, ele foi publicado em 20, não, foi publicado antes, o meu acesso a ele foi em 25 de setembro, tá? e fala sobre a alta do preço do arroz, né, que ele pode subir ainda mais segundo a Associação de Supermercado, sendo que, naquele momento, já acumulava uma alta de 19% esse ano, segundo o IBGE, tá? É um texto longo, então, eu não vou ler ele completamente aqui, mas tem algumas coisas importantes, né, a fala do governo sobre o que é isso, isenção de tarifa, o que representa as importações, o que representa esse produto, essa commodity, é importante a gente perceber que o arroz é uma commodity brasileira, tá? 30%, 35% das importações brasileiras portais, enfim, vamos lá, eu tenho aqui quanto que estava valendo a saca do arroz, a fala do presidente e tudo mais, ok, depois de ler essa pequena longa reportagem, foi dado o comando, prato básico do brasileiro, porque essa commodity tem apresentado preços cada vez mais altos ao consumidor, e aí foram dadas cinco opções, porque as queimadas das grandes áreas da Amazônia e do Pantanal também comprometeram as últimas safras de arroz, foi criativa essa, mas não, porque o arroz, na verdade, vai ser uma produção do sul, da região sul do país, mas não que as queimadas não sejam um problema para o país, mas nesse caso específico, não, porque o receio do desabastecimento para os supermercados atacadistas socarem o produto escasseando a oferta ao consumidor, também não, eles estão interessados em vender, então isso aqui não tem sentido, não está na reportagem que vocês viram, porque cartéis de produtores determinam os preços deste produto desrespeitando regras de mercado, não foi falado nada sobre cartéis de produção, e agora, porque a alta do dólar incentiva os produtores a exportarem suas produções em busca de maiores lucros, em decremento da alta demanda do mercado interno, essa é a mais lógica e é disso que a reportagem está falando, eu sou uma produtora de arroz, tá, e eu tenho um dólar valendo, eu não sei quanto é que está a votação hoje, mas, eu vou dar uma olhada, tá, vamos, vamos chutar que o dólar está valendo cinco, ele deve estar por aí, cinco reais, vamos ver, aham, cinco reais e trinta e nove, isso eu estou falando do dólar comercial, tá, nada a ver com o doido, se eu tenho um dólar pagando para mim cinco reais e trinta e nove centavos, por que eu vou vender em real, se eu posso vender em dólar, a mesma quantidade, a mesma saca do arroz, ela vai me permitir, graças à desvalorização cambial, eu ter muito mais reais na hora da conversão, do que se eu simplesmente abastecer o mercado interno, tá, então, é justamente nesse ponto que a reportagem está falando, e por isso que a gente tem que se ligar nessa questão do câmbio, tá, porque a desvalorização cambial para a gente, ela é benéfica para quem exporta, mas é péssima para quem precisa importar, e a gente não se refere somente a falas equivocadas do tipo de empresas entregadas domésticas em infraestrutura, né, então vamos evitar isso e abastecer o turismo interno, não é isso, tá, grande parte, se não falar todos os insumos hospitalares, por exemplo, que nós temos, vem de fora, não tem insumos produzidos aqui dentro do Brasil, né, ou pelo menos grande parte deles são produzidos fora do país. O que mais que a gente pode falar? Eletrônicos, eletroeletrônicos, componentes, veículos, né, tem uma gama de produtos que vem de fora e que nós importamos e que nosso mercado, inclusive, é dependente disso. Então, quanto maior a desvalorização familiar, mais caro esses produtos custam para nós, tá, não só em termos de consumo individual, mas também em termos de estrutura, estruturação do país. Então, se liguem nesse ponto, é bom vocês começarem a olhar isso, tá? Porque a taxa de importação não interessa do produto para o consumidor final, a gente não importa a coisa, no caso, eles estão preferindo exportar do que abastecer o mercado interno. Ok, vou passar para a próxima e aqui nós temos, são tipos de renda variável, exceto, ou seja, que não é renda variável, tesouro direto CDB, galera, porque opções e ações, opções e metais, metais aqui como óditos também, ações e fundos imobiliários, ETFs e moedas, tudo isso é renda variável. Próxima página, próxima questão, aqui tem uma tabela de demonstrativo de resultado do Itaú Unibanco, tá, ou um código de negociação e tudo. E aí, mostra justamente os dados da empresa, a composição capital, são quantas ações disponíveis no mercado sobre este, sobre esta empresa, dessa empresa, na verdade. E aí, passei os dados, quantas ordinárias, quantas preferenciais do total e quantas que estão em tesouraria. a pergunta foi, de acordo com a tabela, a composição do capital da empresa é formado por ON e TN, ações ordinárias, nominativas, que são as ações ON e as preferenciais nominativas, que são a TN. No caso, era só vocês associarem a sigla aos nomes aqui. E eu dei exemplos disso na nossa videoaula e também no PDF que eu deixei disponível para vocês. E aqui, vocês tinham que relacionar as ações existentes no mercado e as suas características. O que são as ações do PN, quais são as características da PN, da ON e as units. A PN tem preferência no recebimento de dividendos, a ON possui direito ao voto em assembleia e ao pega-long e a unit é um mix de ativos que proporciona benefícios semelhantes aos entretores das ações com IPN ao mesmo cliente. Próxima página, novamente um texto falando sobre a IPO da Neuni por ação em 8,50 por ação captando 620 milhões somente na IPO. E aí, depois de ler a reportagem, eu fiz a perguntinha qual é a função do mercado de capitais? De acordo com o quê? De acordo com o que vocês leram. Então, conceder crédito ao ação da empresa? Não. Negociar a troca de títulos públicos ou privados? Também não. Renegociar participações e investimentos entre essas empresas? Não tem nada falando disso, nem nada que a gente consiga interpretar dessa maneira. Permitir que empresas captem recursos para investimentos através da venda de papéis a novos sócios. Pronto, gente. Aí o sinal que vai sair. Morreu o problema. Financiar empresas em projetos de expansão. Mercado, se eu for financiar alguma coisa, eu vou ter que pagar uma taxa de juros para a pessoa que está financiando. E o mercado não faz esse tipo de coisa. pelo menos no mercado financeiro. Não trata desse financiamento da maneira como é feito com a gente, por exemplo, para financiar um carro ou uma casa. Vamos para lá. Está tudo salvo. Várias pessoas simplesmente chegaram aqui, largaram o exercício, esqueceram de apertar este botãozinho e enviar tudo e terminar. agora sim. A coisa está terminada. Quando eu termino, para mim, não vai aparecer aqui. Então, ok. Já fiz essa tentativa. Vou voltar para a nova, para a próxima leitura. Caso vocês tenham alguma dúvida, por gentileza, vão colocando aqui no chat, que eu deixei ele aberto aqui, para ver dúvidas, questões, o que vocês querem aí colocar. Próximo, índice Bovesta e tipos de operações. Vamos para a resposta ao questionário. Vocês chegaram a ver esse filme, A Grande Aposta? Porque eu falei sobre ele em uma aula e é um filme fantástico. Assim, dá um nó na cabeça em primeiro momento. Vocês têm que botar algumas partes para entender. Acho que várias pessoas fizeram isso, inclusive. Mas, no momento que a gente chega no final e vê como a coisa funciona, enfim. Bom, eu expliquei mais ou menos o que foi o filme. Dei um big spoiler aí e falei sobre como um grupo de investidores lucrou milhões com a crise imobiliária de 2008 e montei e escrevi aqui qual foi a sinótese. Tá. As fontes, qual foi o acesso. E aí? Para quem não viu o filme, mas prestou atenção aqui no que eu falei sobre o filme, eu fiz a seguinte pergunta. De maneira simplificada, a operação personagem Michael Burry começou a fazer com os CDOs foi compre e venda long short venda, venda, descoberta ou compra. Venda, descoberta. Tá. Inclusive, esse é um grande trocadilho com o nome original do filme. O português, ele está com uma grande aposta, mas em inglês ele se chama The Big Short. Vendas short, ou melhor, operações short são as operações de venda. Tá. Então, é isso aqui que ele fez. A hora que ele caiu lá embaixo, assim, foi venda, venda, a hora que caiu lá embaixo, ele recontrou e o gap ficou, a diferença que ficou no caso foi onde ele faturou milhões. Bom, passando aí para a próxima. Observando as imagens, né, eu coloquei um gráfico do Ibovespa com os relativos pontos, eu vou descobrir de que dia foi esse gráfico, eu vou ver se hoje já está em 107 mil, lá vai ficar acertado. E as maiores altas e baixas deste dia, que foi em 2 de outubro de 2020. Bom, pelas imagens, estou vendo um gráfico do Iboves e uma tabela daquilo que teve as maiores altas, das maiores baixas e quais foram as ações mais negociadas naquele dia. Vamos lá. Pode-se concluir que o Ibovespa é um conglomerado empresarial cujo desempenho é afetado pela economia? O Ibovespa é uma cooperativa que auxilia o investidor na determinação dos melhores ativos a serem adquiridos? O Ibovespa é um informativo governamental sobre a saúde econômica das empresas listadas na Bolsa? O Ibovespa é uma agência econômica que produz boletins regulares sobre o desempenho das empresas brasileiras ou, por último, o Ibovespa é um indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa brasileira. O Ibovespa não é um conglomerado empresarial, ele não é uma cooperativa, ele não é um informativo governamental, ele não é uma agência econômica, ele é um indicador de desempenho das ações. Aí a gente falou sobre a composição do Ibovespa durante as nossas aulas. E aí chegamos a mais uma reportagem, né? Adeus 100 mil pontos, entenda por que Ibovespa acelerou queda em setembro. E essa reportagem é do Estadão, foi onde eu tirei, se não me engano, se tiver acesso a ela em 2 de outubro, mas ela é de 30 de setembro, tá? Logo adiante, né? Na data. Ele, esse jornalista, né, ele vai falar sobre toda a problemática do índice durante o mês de setembro e dando aí, inferindo algumas posições a respeito do porquê de queda tão vertiginosa, porque no início do ano se comemorou que o Brasil passou o limite de 100 mil pontos. Aí veio pandemia, veio um monte de coisa e isso entrou em queda livre, tá? Nessa reportagem, para quem leu, ele comentou que a pandemia teve um papel importante nesse ponto, mas que não foi só a pandemia que causou essa queda. Então, por quê? Né? Eu sei que a reportagem é grande, mas valeu a pena. Segundo texto, qual foi o principal motivo do índice Bovespa ter perdido o patamar de 100 mil pontos? Então, essa foi a pergunta, tá? E eu pedi para vocês escolherem uma opção. Confiança do mercado financeiro na posição do governo diante da crise desencadeada pela pandemia? Não, porque se houvesse confiança, não teria perdido esse patamar. Aversão do investidor ao risco representado pela volatilidade natural do mercado? Também não. Exigência de maior retorno do investimento, cuja tradução se deu pela baixa do preço dos papéis? Também não, de acordo com o texto, né? Risco fiscal em segurança do mercado no controle da dívida pública do país. É justamente disso que está sendo falado aqui, risco fiscal nesse subtítulo. Risco fiscal impede voos mais altos da Bolsa. Mas vamos voltar. agravamento do cenário pandêmico causado pelo início da segunda onda de contaminação nos países europeus. Nesse ponto, ainda não tinha começado em 2 de outubro, final de setembro de outubro, ainda não tinha começado a segunda onda nos países europeus. Na verdade, a coisa está fechando o centro por lá. Agora, vamos ver se há alguma coisa nesse respeito, há esse respeito na reportagem. não creio que tenha falando sobre isso. Não, realmente. Depois, se alguém ver que tem, mas não creio que tenha, não, tá? Falando sobre a segunda onda, tá? Pior agora na Europa, não nesse período em que eu fiz essa pergunta. Então, a resposta vai ser essa, risco fiscal e insegurança do mercado no controle da vida do país, tá? Foi agravado pela pandemia? Sim. Mas não é só isso que justifica a queda desse patamar em setembro. Finaliza a tentativa, envio tudo, porque o cliente não enviou tudo, então eu não consegui ver nem as respostas e perguntas. Vou para a próxima avaliação, caso vocês tenham dúvida, por favor, levantem a mãozinha ou mandem as questões aqui no chat. Uhum. Aqui, meu certificado. agora a gente passa para a análise fundamentalista e a análise gráfica. Tá? Aqui, a análise fundamentalista, eu tenho conceitos básicos e indicadores de balanço. Eu pedi para vocês observarem uma tabela que é uma DF consolidada, uma demonstração de resultado, que é um trecho do balanço primensal da empresa Magazine do Liza, referente a 30 de junho de 2020, está disponível no site da B3. De acordo com o balanço, o presenso por ação em 1º de abril e 20 de junho de 2020 foi 0,04. Qual indicador de balanço registrou esta informação? Equidez corrente, grau de enjubilamento, índice de independência financeira, valor patrimonial por ação ou lucro por ação? Olha só, se eu já tenho aqui o valor que o prejuízo foi 0,04, é só eu achar na tabela. Onde que está? Eu não vou achar ele como prejuízo, eu vou achar ele com esse menos aqui na frente, 0,04, que o indicador está no lucro baixo por ação. Escondido a minha questão pela própria tabela. Segundo, temporadas de balanço do segundo trimestre, leio o texto, óbvio, temporadas de balanço do segundo trimestre, começa nessa semana, veja a agenda, tá? E aí nós temos a primeira semana da temporada, será a divulgação dos dados de Neonimedia, WEG e ITERA. Temos aqui uma reportagem mais longinha, com vários dados, e aí a gente tem de onde saiu essa reportagem do valor investe do Globo e o acesso foi em fim de outubro, tá? Agora vem a pergunta de um milhão de dólares. O balanço, ou balancete, é um relatório de controle que lista tudo o que uma empresa pagou e recebeu em determinado período. De onde veio o dinheiro recebido para onde foi o dinheiro gasto? As empresas listadas pela reportagem devem divulgar seus balanços por quê? Óbvio, são empresas de capital aberto. Se é uma empresa da Regiane aqui, privada, pessoal, familiar, Regiane Bonomi, assessoria educacional limitada, ela não tem a obrigação de divulgar esse meu balanço para ninguém. por quê? Não é uma empresa de capital aberto, tá? Quer dizer, eu divulgo para a Receita Federal, para o meu contador, enfim. Mas eu não tenho a obrigação de divulgar isso adiante. Além dos órgãos competentes. Mas, no meu ponto, o que eu faço com o dinheiro da empresa é problema meu, eles não estão injetando dinheiro nela. agora, essas empresinhas aqui listadas, não. Elas pegam dinheiro de investidores anônimos. Se fossem Regiane Bonomi, assessoria educacional SA, a história era outra. Então, elas são empresas de capital aberto, então elas precisam fazer de mudança. Empresas com empréstimos BNDES, BNDES e Valanços, não está falando sobre isso. Há uma exigência de agências internacionais para a diminuição do risco do Brasil? É criativa, mas também não está falando isso. São multinacionais? A Receita Federal exige a divulgação do balanço de todas as empresas do país. Do público? Não, é isso. São empresas de capital aberto. Vamos lá. Seja para vocês observarem a tabela e cuja fonte é um arquivo pessoal, tá? E no caso, essa tabela é sobre a Itaúda. Tá. Valor patrimonial da ação, e aí eu dou o dado, representa o valor real de cada ação. É calculado através da divisão do patrimônio líquido pela quantidade de ações da empresa. Na tabela apresentada, desse que o VPA da empresa Itaúda Investimentos ItaúSA variou de 6,34 a 7,52 entre 31 de janeiro de 2016 e 30 de setembro de 2019. Neste mesmo período, a cotação da ação variou de 5,94 em 31 de dezembro de 2016 a 13,16 em 30 de setembro de 2019. O crescimento do valor da ação acima do seu VPA significa que e aí o que lembra que eu falei sobre VPA no momento em que a gente falou sobre ele. Não significa nada, pois não existe relação. Óbvio que não existe. Isso significa que o mercado acredita no potencial da empresa e aceita pagar mais caro que sua ação do preço indicado pelo VPA da Itaúda. É só isso. O restante aqui foi criativo, mas não. A variação dos preços da ação da Itaúda não conduz com o faturamento líquido real da empresa, não é essa a relação que a gente fala com o VPA. A empresa perdeu o valor do mercado, não perdeu, porque a ação cresceu. Não só a ação cresceu, como o VPA também aumentou, se a gente for ver, e o mercado não acredita no potencial da empresa. Se ele não acreditasse, ele não pagaria mais por isso. tá? Então, última. Pedi para vocês lerem o texto que tem uma palavrinha faltando. Certo? E aí, de onde foi tirado esse texto? Deixe o livrinho aqui, que inclusive faz parte da bibliografia deste momento de mundo do trabalho. E o conceito explicado pelo texto é ativo, gente. onde são lançados todos os bens e direitos da empresa conforme sua natureza pode ser dividido em ativo circulante, ativo realizado, ativo realizado a longo prazo, que só depois de um ano, olha só. É isso. Ativo. Mais ou mais. Acabou. Enviar, tudo terminar e a gente vai passar para a próxima lista. Eu vou ter que explicar isso bem mais rapidinho, porque senão a gente vai ter problemas com isso. básico já foi, fundamentalista, indicadores de mercado, responder ao funcionário. Ok. Entre os indicadores de mercado da análise fundamentalista podemos listar, escolhe uma opção, LPA, VPA e RPL, IPC, NCC e IPA não é, gente. PIB também não, é indicador, isso aqui é da FGV, isso aqui são indicadores econômicos. IPCA, olha só, é indicador de BGL misturado com SGV, PL, PVP e PSR. Isso aqui é indicador de análise gráfica e a gente nem tinha falado sobre isso, então estamos falando de lucro por ação, valor patrimonial por ação e RPL. Próximo. Os indicadores de mercado utilizam em seu cálculo informações de balanço e dados do mercado. Isso faz os valores dos indicadores se modificarem todos os dias por causa das informações obtidas diariamente no mercado. Qual informação precisamos ter para entender como eles funcionam e o que exatamente eles apontam? A cotação dos papéis de emprego. Porque é isso que varia todo santo dia. Tá? Finaliza a tentativa, envia tudo e termina. bora para frente. Nossa senhora, faltou um só mais doido. Dá para a gente terminar. Análise gráfica, teoria de Down, teoria das ondas de Elliot e Candlestick. Aqui eu falo sobre a origem de Candlestick, que tem origem nas bolsas de arroz de Osaka, explico que o uso é bem eficiente, enfim. E aí, eu dou uma imagem de um candle de alta e peço para vocês que colocarem respectivamente o que cada numerozinho representa. Se é um candle de alta, o fechamento vai ser maior que a abertura, tá? Porque a abertura é a primeira negociação do mercado, o fechamento é a última negociação. Então, aqui, qual é a opção que eu tenho? Igual, igual, menor, maior. Agora, vamos na sequência. A 2, máximo do dia. A 3, é a abertura, não. Se é a máxima do dia, se é um candle de alta aqui, não vai ser a abertura, vai ser o fechamento, a abertura vai estar aqui. Então, essa aqui, a gente pula e vamos para a próxima. Preço de fechamento maior que o preço de abertura, 2 é a máxima do dia, o 3 é o fechamento, 4 é a abertura e o 5 é a mínima do dia. Próximo. Teoria das ondas de Elliot. Afirma que todas as ações do mercado saem em ritmo repetitivo de 5 ondas na direção da pendência principal seguida por 3, vezes ondas corretivas e depois do recurso de 3 ondas dá-se início a um novo avanço. Qual opção melhor exemplifica essa teoria? Tem 5 ondas aqui e 3 recuo? Não. É isso que vocês têm que ver na imagem. E a imagem que melhor representa é essa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Fechou. Só contar as ondas. Próximo. E agora nós temos o que a imagem, análise gráfica ou técnica, interpretação da ação do mercado para antecipar os movimentos futuros. Ela leva em consideração 3 dados técnicos disponibilizados pelos outros de valores de um todo. São preço, volume e negociação. O que a imagem aqui permite aferir? A abertura e o fechamento de área do ativo DBS A3 de acordo com a educação do Kendall. Olha aqui os preços. Eu traço uma linha e eu consigo chegar aqui tranquilamente. Entendeu? ou agora se houve problema político não está escrito no gráfico. Incluiu no Kendall? Sem dúvida. Mas não está aqui no gráfico. Então é só isso aqui. Opa. Desculpa. Finalizo. E vamos adiante. Olha só. análise gráfica última. Entre os indicadores utilizados em análise gráfica encontram-se o de volume de as nove linhas de tendência. Próxima. O indicador representado no gráfico é o MACADI, o indicador de intenção. Inclusive eu separei um trechinho do nosso PDF e da videoaula que fala justamente sobre isso. E a 3 na observação da imagem vocês vão ver que tem 2, 3 números aqui em azul e certeza maravilhoso. Os indicadores 1, 2 e 3 são respectivamente 1. Aqui nós estamos falando de médias móveis aqui nós estamos falando de volume de negociação e aqui o MACADI. Então médias móveis 2, volume e MACADI. finalizamos a tentativa envia tudo e termina e essa aqui eu não deixei vocês verem. Gente, é isso. Gente, por que você escolheu fazer a correção de todos os exercícios ao invés de fazer a correção dos exercícios da prova? Porque como eu bem disse no começo da aula, a prova, os exercícios da prova foram retirados das listas de exercícios que eu passei para vocês durante todo este trimestre. Então, corrigindo tudo, eu também corrigi a prova de vocês. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, podem correios, sinais de fumaça, vocês têm os contatos. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder pelo fórum, mas eu respondo quando eu programo pela plataforma, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu dou uma olhadinha sempre, pelo menos uma vez pode demorar um pouquinho de contato, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Não vai deixar de ser escondido. Hoje é isso, a partir da semana que vem a gente já começa a recuperação, tá? Vou separar os conteúdos certinhos para a gente trabalhar e tem várias aqui que já passaram de ano e eu só posso desejar parabéns. E ter a esperança de que nos veremos em 2021 será um ano bem mais tranquilinho do que 2020. Gente, beijos a todos e até a semana que vem. e até a semana que vem. e até a semana que vem a gente vai deixar Obrigado.